Música A reitora Nair Portela se reuniu com o professor Rui Guilherme Silveira, mestre em educação profissional em saúde da Universidade Federal de Roraima. O encontro teve o objetivo de conhecer as propostas sobre mudanças curriculares no curso de medicina do campus de Pinheiro. Nós estamos recebendo aqui na universidade o professor Rui Guilherme, que ele é da Universidade de Roraima, mas ele entrega um programa internacional da OPAS que está exatamente estudando as regiões subservidas onde estão sendo implantados os cursos de medicina. Então, o nosso curso de expansão em Imperatriz e Pinheiro, eles estão com essa ótica, que você está levando a formação para o interior do estado por conta do baixo número de médicos em relação à população. Então, o professor tem uma experiência nessa forma de trabalhar com os cursos de medicina em áreas de dificuldades, no caso de Pinheiro. Ele vem trazendo umas estratégias metodológicas de ensino, essas propostas estão sendo realizadas mundialmente, a OPAS está acompanhando isso, que são práticas docentes, atividades com os alunos, uma nova proposta pedagógica. O professor vai ministrar uma oficina sobre avaliação da missão social do curso de medicina na cidade. A oficina vai ser baseada num instrumento que foi criado. Esse instrumento criado, que se chama ISET, ele tenta avaliar a escola em várias dimensões, por exemplo, a dimensão do corpo estudantil, a dimensão dos professores, a dimensão do currículo, e ver qual é o grau em que a escola realmente está comprometida com as grandes questões de saúde da região onde elas se inserem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho